Música Meninos, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar essa make Esse se arrume comigo completão com direito a cabelo, tá? Make, look, então continua seguindo o vídeo que vocês vão adorar Espero que vocês gostem, sigam até o final Esse vídeo te inspirar de alguma forma, compartilhem com as amigas Vou deixar linkado aí nas redes sociais aí embaixo, tá? Na descrição Então continua seguindo o vídeo Música Meninas, vamos começar pela pele aí com esse creme maravilhoso Johnson Aí gente, eu começo a hidratação com esse creme fofinho Johnson, tá? Pra começar a nossa hidratação, eu amo esse creme Já tô acostumada a usar ele Música Eu hidrato bem na região abaixo dos olhos Pra base eu vou usar essa aqui, eu amo essa base aí da Ruby Rose, tá? É a Soft Matte A4 que eu tô usando Ela é maravilhosa, gente Aí agora eu vou vir com o meu pincel Kabuki Porque ele vai polindo a pele, vai esparramando a base Ela fica bem brilhante, bem bonita, eu amo essa base, gente Esse pincel é também muito bom da Grift Pra corretivo eu tô usando esse da Mary Kay Tô apaixonada por ele também Eu uso ele já tem mais de um ano e vou usar, gente, até terminar Eu gosto bastante dele, ele dá um contraste bem legal Nessas pontos de luz, assim, pra ficar bem clarinho Fica bem bonito aí a make Música Agora com a minha esponjinha da Sabrina Sato, gente Eu vou dando batidinhas, eu não vou arrastar o produto Ele tem que permanecer no lugar É só dar batidinhas de leve com a esponja úmida E aí vai ficar linda a sua pele Aí, meninas, continuo dando batidinhas de leve, ó Pra ela ir se unindo aí, o corretivo ir unindo junto com a base E fica bem linda a nossa pele Agora pra contorno, eu vou vir com essa paletinha da Ruby Rose Que eu sou apaixonada por ela Aí eu aproveito mesmo o pincel da Grift que eu tava usando pra base Que ele tá um pouquinho úmido E vou vir no meu contorno Porque isso já vai ajudar a misturar junto com a base E aí não vai ficar tão marcadão Ele já vai ajudar também a esfumar Isso tudo aí pra ficar bem lindo Eu amo essa paleta de contorno, adoro ela Música Agora eu vou vir com essa paleta antiga Ela é de blush, iluminador e contorno da Louis Ansi É linda E pra começar aí a nossa pele, já vou passar blush Em tudo aí, contorno Meninas, eu tô fazendo isso tudo antes de selar Agora eu vou vir com a paleta da Ruby Rose de iluminador E vou passar em todos os pontos de luz Agora sim, pra selar a nossa pele Eu vou vir com esse pó Que eu tô apaixonada Ele é solto, da Ruby Rose também Nossa, a pele fica tão fofinha Ele é maravilhoso, gente Vou selar todos os pontos que a gente transpira bastante Meninas, vocês vão ver o efeito dessa pele Agora pra ajudar a polir a nossa pele Eu vou usar esse da Max Love, tá? É o Beige, se eu não me engano, é o 4 Isso mesmo E eu vou esfumar todo o pó que tá por baixo aí Junto com ele aí Aí vocês viram, né, gente? Vocês acharam que ia ficar chinelada Mas não ficou Agora eu vou vir com a paletinha de contorno em pó E vamos selar nosso contorno aí Porque essa pele, ela vai durar bastante É uma pele profissional e maravilhosa Aí eu vou voltar com o mesmo pincel Kabuki da Griffith E vou selar todos os pontos aí de contorno, tá? Pra agora sim durar Agora com o pó compacto aí O mais clarinho, bem clarinho mesmo A paleta da Belly Angel Eu vou continuar aí selando, tá? Abaixo aí de onde eu contornei em pó Eu vou selar em todos os pontos de luz E onde a gente transpira bastante Agora sim eu venho com o meu blush Da Max Love Ele é um rosê muito lindo Agora pra dar uma fechadinha na cor do meu blush Eu vou passar esse aí da Belly Angel Que eu mostrei pra vocês Agora após espirrar a minha bruma Da Colos Eu vou vir com o meu pincel Duo Língua de Gato E vou passar o meu iluminador maravilhoso da Ruby Rose Agora sim é pra finalizar Só que se transpirar não vai soltar nada, gente E fica linda essa pele Dura horrores, vale muito a pena Volto com o meu pincel de blush Agora eu venho com o meu lápis aí da Natura Aquarela Tá? É o Castanho Vou começar a marcação das minhas sobrancelhas Confesso que pra quem for fazer minhas sobrancelhas Acha bem difícil Mas eu já acostumei Porque eu quase não tenho pelos, né, gente? Aí ela fica muito, muito linda Vocês vão ver aí, todo passo a passo Agora eu venho com essa paletinha maravilhosa Na minha sobrancelha, gente Eu tenho que usar só lápis e sombra Não consigo usar pastinha, serinha Isso tudo não funciona Aí eu vou vir com o pincel chanfradinho E vou fazer a marcação aí Como se fossem pelos aí falsos, tá? Pra depois a gente demarcar com o corretivo Agora eu coloco um pouquinho da base na minha mão Agora com o pincel Língua de Gato E a base que tá no dorso da minha mão Eu vou vir aí com esse pincel E vou demarcar abaixo dela aí Vai servir como se fosse uma borracha Pra limpar e ficar bem delicada Agora só com a sujeirinha do pincel Vou fazer a parte de cima Pra ficar tudo certinho por igual Agora nesse início aí Eu vou dar só uma apagadinha Que eu gosto bastante Pra ficar bem natural Volto com o meu pincel Que tem iluminador Agora meninas Eu vou iluminar o ponto alto aí Da minha sobrancelha Pra ficar bem linda aí E começar a nossa sombra Agora com essa paleta maravilhosa aí Da Ludurana Com esse tom que eu vou mostrar aí pra vocês Que é um marrom mais aberto aí Puxado pra um avermelhado E eu vou vir aí no meu pão Que eu vou vir pra começar Com essa transição, tá? Tô usando o pincel W901 Da Macrylan Eu amo ele em linha profissional E vamos esfumar Isso tudo dando batidinhas Arrastadinhas Agora eu continuo com esse movimento Vocês estão vendo aí Onde vai e vem Esfumando Eu vou fazer um esfumado alongado Que eu sou apaixonada por esse esfumado Tá? Vou dando arrastadinhas aí No canto externo Vou até o canto interno Pra encontrar com o meu iluminador Vou fazer a nossa primeira sombra aí De transição Tudo bem esfumado, gente Agora eu voltei com outro olho pronto aí Vocês estão acompanhando Com o meu primeiro tom, gente Eu usei só um tom até agora Vocês viram que cor maravilhosa Olha a pigmentação Gente, eu tô apaixonada por essa paleta Olha o tom dela Vou vir com esse tonzinho agora O pretinho Com outro pincel Ele é mais firme da Macrylan Na minha pálpebra móvel Vem com o meu pincel agora Eye Definer da Mary Kay Vou esfumar, gente Fazendo um movimento redondinho Circular como se eu estivesse colorindo Só as bordinhas Entre o preto E aquele tom de marrom avermelhado Só pra unir essas duas sombras aí E ficar bem bonito Bem uniforme a cor, tá? Em toda a bordinha Nessa hora, meninas Eu vou varrer a sujeirinha Que caiu Que é normal Não vai grudar nada Porque essa pele tá super selada Tá? Com o meu pincel gordão Agora eu tô mostrando Tô com os três pincéis aí na mão Tá? E eu vou esfumar as bordinhas do preto E volto com aquele pincel Que eu usei pra fazer o marrom E aí vou dar puxadinha de leve Quando a Mary Kay Agora eu venho com o meu lápis Natura Cajal Ele é maravilhoso também Eu passo tanto na linha d'água Quanto fora Nos pelinhos Agora com a borrachinha do meu lápis Eu vou esfumar O lápis que eu coloquei aí Na linha d'água Nos pelinhos Agora com esse tom aí Que eu vou mostrar Mais avermelhado Então vermelho mais escuro E puxado por um ferrugem escuro Vou me com o meu pincel chato E vou esfumar Abaixo aí da linha d'água Agora com o meu pincel menor Rabinho de cavalo Eu vou vir E vou fazer esse degradê E vou dar uma fechadinha na cor aí Com esse tom que eu mostrei Abaixo fazendo degradê Esfumando abaixo dos olhos aí Agora eu vou dar uma limpadinha Com o meu pó compacto clarinho Da Belle Angel E aí da paleta Só um pouquinho com a esponja Volto com o meu lápis agora Para reforçar o da Natura Para a máscara Eu vou usar essa da Ruby Rose Que eu estou assim Em uma fase de amor com ela Ela é maravilhosa Gente, linda Aí passo nos cílios inferiores também Meninas, aí agora eu estou limpando Meu cabelo aí com lenço E estou continuando aí para vocês Gente, essa make é maravilhosa Ela combina com todo tipo de batom Cílios da MAK Meninas, aí agora eu estou mostrando Como está ficando essa make Vou mostrar aí duas opções de batom Vou misturar esses dois aí da Max Love Um nude meio marrom E um nude rosê, tá? Maravilhoso Todos os dois são lindos Então, eu vou passar Vou mostrar várias opções de batom aí Com essa make E vou finalizar com o batom meu preferido aí Vocês vão acompanhando aí Que vai ficar muito linda essa make Aí eu estou mostrando essa opção de batom nude Como que ficou a make com ele Mas eu não vou ficar com ele Então vocês vão seguindo aí Que vocês vão gostar bastante Agora eu vou vir com o meu lenço aí Enrolado no meu dedo E vou tirar E vou deixar a boca bem natural Para vir com a outra opção Agora eu venho aí com o meu brilho Da Dalla Makeup Pessoal, eu vou passar o brilho Mesmo um gloss, tá? É um gloss rosê gold Muito lindo A boca já tá vermelhinha Ele vai ficar bem intenso aí Fica bem bonito Aí eu tô mostrando a proposta com o gloss Como que ficou Eu amei Todas essas propostas foram lindas Agora sim Eu vou vir com o batom Para finalizar a make Que é esse lindo aí Da Max Love Vou deixar a numeração na descrição E essa make vai ficar maravilhosa Meninas Que é a linha de guerra É a linha de guerra já antiga Mas ela é que dá mais para o meu cabelo Eu deixo meu cabelo secar natural Gente, vou pranchar Eu não escovo Porque não há necessidade De dois calores aí no nosso cabelo Aí gente, eu passo de sete a oito vezes Eu faço bem a raiz Depois eu coloco bem para dentro Essa forma fica bem lisinha A escova, gente É evas, tá? Vou deixar na descrição aí Sites de cabeleireiro Para vocês verem Aí eu continuo pranchando Gente, meu cabelo fica igual seda preto Fica maravilhoso desse jeito Aí eu vou fazendo Vou auxiliando com a escova Porque fica bem, bem lisinho Se o seu cabelo é igual o meu ondulado Não precisa fazer escova, tá, gente? Só se for muito cacheado mesmo Ele fica bem sedoso Bem lisinho Bem pretinho Vocês vão ver aí no final Aí eu continuo na melutinha, gente Tem muito cabelo Dividindo meu cabelo em duas partes iguais E o topinho na frente Que é a franja, tá? Tendo assim fica muito mais fácil Eu vou lisando ele todinho Agora sim eu vou fazer a frente aí Que é a franja Eu vou dividir minha franja Só para vocês terem uma ideia Em três partes aí, tá? De sobrancelha, sobrancelha no caso aí Vou lisando Deixando ela bem lisinha Bem fofinha Gente, eu tenho cabelo demais Então dá maior trabalho na hora de pranchar Mas que depois também vale a pena Todo o trabalho Porque fica muito, muito lindo Então hidrata ele toda semana Eu faço assim Vou vivendo e fazendo assim Vai ficando bem bonito Agora, gente Terminei de fazer Vou vir com a escova raquete Vou passar nele todo Para ele ficar bem juntinho Bem bonito E soltar, na verdade, os fios Estou mostrando para vocês O brilho desse cabelo Como ficou maravilhoso, tá? Sedoso Eu amo meu cabelo, gente Adoro cuidar do meu cabelo Então se esse vídeo Vai te inspirar bastante Faz na sua casa Se cuide Para a gente ficar bem linda E poderosa Meninas, eu costumo falar Ame-se, cuide-se Valorize-se Vale muito a pena A gente acordar A gente tomar um banho Ficar feliz Ficar bem Meninas, esse foi o resultado Beijo, meninas Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aqui, esses dois anéis Não tem um espelho grande Satisfeitos Então gente, é uma calça É bem foqueirinha Um pouquinho, hein? Olha que linda Gente, eu amo bota Acho que combina Super recomendo Amo bota É assim que está melhor Né, Alexandre? Olha isso, gente Que linda Que lookinho básico Me sinto tão confortável Me sinto tão bem Então Essa foi a roupa Meninas, beijos Até o próximo vídeo Tchau